E o Lucas, recém-contratado pelo São Paulo, fez sua reestreia na partida contra o Atlético Mineiro. Ele entrou ali no segundo tempo, no começo mesmo, até entrou bem, tentou algumas jogadas, demonstrou muita vontade, porém cometeu o pênalti, que terminou com um gol do Pavon, acabou não ajudando muito a fazer algum gol e diminuir, nem empatar. Ao final da partida, ele deu entrevista, falou sobre a sensação de vestir a comida do São Paulo e já programou os próximos confrontos do Tricolor. Veja aí. Lucas, é claro que pelo resultado não era o que você queria para a sua reestreia, mas a torcida te aplaudiu muito, a torcida incentivou muito, mais de 50 mil torcedores que vieram, especialmente, inclusive, para ver você na sua reestreia. E como é que está a cabeça do São Paulo agora, nesse momento, pensando principalmente nas decisões futuras, né, de Copa Sul-Americana e Copa do Brasil? Bom, primeiramente, recepção da torcida, sem palavras, né, para agradecer tudo que eu estou sentindo, menos do que eu estou vivendo neste momento, de poder retornar para o clube onde eu fui formado, o clube que eu amo, e ter essa recepção foi maravilhoso. Infelizmente, a gente não conseguiu corresponder em campo, não conseguimos resultado positivo, a expectativa estava grande para esse jogo. lutamos, tentamos bastante, mas infelizmente não deu. Agora é descansar, preparar que a gente tem mais um jogo muito importante no meio da semana, uma decisão, e é isso. Como eu falei, é um clube que eu amo, chego para ajudar, chego para dar o meu melhor para conseguir os objetivos. E o coração ali, na hora que entrou, no segundo tempo, quando você lembrou, tudo que passou, o filme da tua vida, voltando a pisar no Morumbi, como é que se sentiu? Não, situação maravilhosa, podendo vestir essa camisa novamente, depois de 11 anos, e como eu falei, ter essa recepção no Morumbi, onde eu fui muito feliz. Estou realizando o sonho de poder voltar para casa, e espero poder corresponder em campo. A gente tem quatro meses aí para poder terminar um ano bem, conquistar algum título, e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça.